Fala galerinha apaixonado por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo quero trazer para vocês essas escovas de aço circulares, muito utilizáveis na oficina, na indústria, metalurgia. Se você é um robista, do tipo, faça você mesmo, gosta de reformar, pessoal, essas escovas de aço auxiliam muito, porque o objetivo delas é fazer uma limpeza suave na superfície do metal, aço, ferro, que esteja impregnado de oxidação, ferrugem, sujeira, até remove tintas, pessoal. Eu uso muito aqui na garagem e vou ser sincero para vocês, me ajuda muito quando eu preciso. Existem dois tipos de escovas de aço. Existem as escovas de aço plana e tipo copo. Essa daqui é a escova de aço do tipo copo. Ela tem um eixo que você acopla na furadeira, mas existem escovas de aço também, tipo copo, que você pode acoplar na esmerilhadeira. Tem uma rosca M14, você vai lá e acopla lá para você trabalhar. Gente, é muito bacana, viu? A tipo circular, ou seja, a tipo plana, desculpe, é essa daqui. São essas aqui. Também tem um eixo que você conecta na parafusadeira, na furadeira, principalmente na furadeira, né? Que você vai fazer o trabalho aí para fazer limpeza de peças, tá? Eu uso muito e sempre me auxilia demais. Está passando algumas imagens aí, eu dando a ilustração de como elas são úteis aí. Se não tiver passando, vai passar. Pessoal, essa daqui é uma escova de aço também, tipo copo, porém maior. Existem de vários tamanhos, tá? Essa daqui já é maior, essa daqui é uma menor. De tal modo que você vai ter variações nas medidas que possibilita você trabalhar em situações de peças diferentes. Como, por exemplo, essa menor aqui, que está até gasta, pessoal, de tanto que eu já usei, galerinha. Usei muito essa daqui. Preciso até comprar outra. Por quê? Às vezes tem peças pequenas que estão oxidadas dentro da peça. Então, essa daqui é ideal para entrar dentro dessas peças e remover a oxidação. Pessoal, existem também, existe também escova de aço para micro-retíficas, tá? Olha, o processo de inserção aqui na furadeira é muito simples. Você pega esse eixo, coloca aqui no mandril e você vai fazer o quê? O aperto. Apertou, ela já está pronta para utilizar, tá? Muito simples mesmo. É isso aí, galerinha. São serracopos, são serracopos não, pessoal, desculpa. São escova de aço, muito boa. Essas circulares aqui tem maior para você utilizar também. E o legal é exatamente isso, que você pode estar acolopando, conectando ou numa furadeira ou numa esmerilhadeira. Existem também escovas de aço. Elas são, essas cerdas aqui dela de... é aço carbono. Isso aqui, viu, pessoal? Isso aqui é aço carbono e essa daqui também é aço carbono com latão. São boas também, viu? Essas aqui são novas e eu utilizei. Essas aqui, aço carbono. Essas cerdas aqui, galerinha, o que acontece com isso daqui? Conforme você vai usando, principalmente quando vai acabando, tende a se desprender. Então o risco de acidente nos olhos aí é muito grande. Eu recomendo que toda vez que vocês forem trabalhar com uma escova de aço, seja no esmeril, seja na esmerilhadeira ou seja na furadeira, utilize óculos de segurança, tá? Uma dica importante aí, galerinha, para não se acidentar. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês aí, nesse vídeo. Essas escovas de aço aqui, que são úteis aí, principalmente na metalurgia. Quando o pessoal vai soldar, eles precisam de ter a peça isenta de contaminação. Então usa muito essas escovas de aço aqui, tipo copo, tá? Pode ser uma dessa, pode ser uma trançada, pode ser uma ondulada, torcida. Tem várias serracopos aí. Inclusive, galerinha, tem várias marcas também. Maquita, Vonder, tem as importadas, tem, salvo engano, não sei se tem Bosch. Tem várias marcas no mercado. É só fazer uma pesquisa aí na internet e vocês encontrarão essas escovas de aço aí, que são extremamente úteis, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele top like, mete o dedo no like, porque o like ajuda o canal. Galerinha, uma informação importante que estava passando batido aqui. Todas serracopos, seja a plana ou tipo copo, ela tem a rotação por minuto, tá? Então é importante verificar o RPM da escova de aço, se é compatível com o RPM da máquina, tá? No caso aqui, o máximo RPM dessa escova de aço é 4.500. Então verifique sempre essa condição. Lembrando que essa que tem o eixo, você vai usar na furadeira. E as outras, que tem uma porca, você usa na esmerilhadeira. Certo, pessoal? É isso aí. Gostou? Deixa o top like, porque o like ajuda o canal. Porque o YouTube entende que o vídeo tem relevância. Então ele distribui mais a plataforma. Isso ajuda muito o canal, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificação, clica lá em todos. Assim, todas as notificações, assim todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica e você fica por dentro de todas as novidades, máquinas, equipamentos, ferramentas e outras dicas que eu trago aqui no canal. Um abração a todos, até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho